Olha, em Minas Gerais, não gente, existe na legislação, os autistas eles têm uma legislação específica deles e nessa legislação eles têm direito a um professor de apoio especializado. O que significa isso? Que o professor deve ter feito uma pós-graduação em inclusão. Em Minas Gerais, nas escolas públicas, isso é seguido à risca. Ou pra ser um professor de apoio, ele tem que comprovar essa pós-graduação em inclusão. Eu acho ótimo, segue a lei, tudo certinho. Escolas particulares têm mania de contratar aluno de curso de pedagogia, mas tá errado. Aí o pai tem que ficar ligado e exigir o seu direito, entendeu? Agora, só normal superior não habilita não, você tem que ter uma especialização em inclusão. Como é que você vai estimular, incentivar e acompanhar esse aluno?